Hoje vamos conhecer aqui o distrito de Nova Lourdes Onde está localizado dentro dos limites aqui de São João, no Paraná Também tem outros distritos aqui na região, além aqui de Nova Lourdes, tem dois irmãos Tem o distrito do Paraíso também Já convido você a conferir, se você ainda não for inscrito, já se inscreve em nosso canal E nos acompanhe aí nossos vídeos, dê seu like E vamos estar conhecendo mais esse distrito Ali é o colégio, aqui o pavilhão Ali tem uma casa, deve ter mais de 100 anos Essa casa ali Bangalô Das primeiras aqui Da localidade Uma casa histórica Os municípios vizinhos aqui são Verê, São Jorge do Oeste Sulina Estamos a uma altitude aí de 570 metros Algumas bodegas aqui, estilo antigo Ali está a igreja, pavilhão de festas Capela Nossa Senhora de Lourdes Ali está a igreja, pavilhão de festas Uma comunidade muito antiga Aquasul Uma grande cerealista Ali está a igreja, pavilhão de festas Tem alguns mercadinhos ali Mais aí embaixo Ali também tem um posto de combustível Tem obras aqui Me parece que vai sair mais asfalto ali Que vai sair mais afinal E aí Vamos lá. A Unidade Básica de Saúde. A Academia de Saúde ali também. Deve dar em torno de 20 quilômetros aqui até a cidade de São João. Conhecemos aqui então o distrito de Nova Lourdes. Pertencente ao município de São João, no Paraná. Não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.